E hoje você vai conhecer o trabalho dos agentes comunitários de saúde que atuam nos postos do município através do programa do Ministério da Saúde. A estratégia de saúde da família tem como foco reorganizar a atenção básica no país, trabalhando com a prevenção e a promoção da saúde nas cidades. O agente comunitário de saúde tem papel essencial neste trabalho. São eles que fazem a ligação entre a comunidade e o posto de saúde, vendo a situação de cada família e fazendo a orientação adequada. Cada agente de saúde é responsável por uma área. Eles fazem uma avaliação desse território, uma avaliação de doença, um levantamento dessas pessoas. E aí eles trazem para nós mensalmente, na verdade, periodicamente eles trazem para a gente. A gente discute em grupos, em reunião, qual a situação familiar de cada usuário. Eles têm a ficha família de cada paciente. Então eles entram dentro da casa do paciente, eles sabem a situação do paciente dentro da casa e trazem para a gente conhecer. A nossa fórmula de vínculo com esse paciente é o agente comunitário de saúde. Em todo o Brasil existem 360 mil agentes comunitários de saúde, que atuam em mais de 5 mil municípios. Só em Novo Hamburgo são cerca de 100 agentes, divididos nas unidades de saúde da família dos bairros. Conforme a coordenadora da USF Boa Saúde, Valéria, a unidade conta com três equipes compostas por um médico, uma enfermeira, dois técnicos em enfermagem e cinco agentes comunitários. Todos os dias os agentes realizam visitas nas residências, dando prioridade para as crianças, gestantes, idosos, pessoas hipertensas e diabéticas. Cada agente comunitário de saúde é responsável por mais ou menos 150 famílias. E a gente então está com 13 equipes no momento todas completas. E eles fazem em torno de 180 visitas por mês. E dessas 180 visitas por mês que eles fazem, o retorno é sempre dado uma vez por mês. Demar foi atropelado e ficou tetraplégico. Ele recebe atendimento e visitas dos agentes comunitários periodicamente. Trabalho que facilita a vida da cuidadora Rosângela. E qualquer coisa que eu preciso, o Marco com o Paulo, né? Agendo, consulta. E a doutora vem aqui sempre. Eles estão sempre, toda a equipe ali está sempre disposta a resolver o nosso problema, o que é preciso, tudo o que é preciso. E conforme a necessidade, se precisar de uma visita da médica, alguma coisa assim, eles nos passam e a gente vai na unidade e programa a visita domiciliar. E a gente sempre trabalha na prevenção. Na visita que a gente faz, a gente sempre comenta cuidar da alimentação, tomar bastante água, não deixar de tomar os remédios. Obrigado.